O canal Educa Chico É a Resex Mapuá, a gente está com o trabalho de geração de renda e valorização social. Essa foi uma atividade e um projeto que foi realizado há três anos atrás, na Resex Certe Vista Mapuá, que fica no Marajó. É uma unidade florestal, que a gente tem a expectativa de 800 famílias hoje em dia na unidade. E lá a gente fazia um projeto que foi o grande diferencial, que foi uma gestão compartilhada. Não chegou a ser uma gestão efetivamente, mas foi um trabalho de monitoramento entre o ICMBio, o CNS e a GIZ, com alguns outros parceiros, como a Emater e a Deflor, que são parceiros locais, naquele caso. E a gente trabalhava em duas linhas, organização social e cadeias produtivas. E como é que funcionou? O ICMBio tinha o seu processo de atividades constantes, então a gente ia para campo fazer o cadastro, ou fazer reunião, conselho. E a gente dava essa questão de logística e apoio para que dois colaboradores que foram contratados pela GIZ e junto com o CNS, viessem fazer essa parte de organização social e cadeias produtivas. Isso foi uma revolução na unidade, porque a gente conseguiu atingir todas as comunidades com ações e capacitação em relação de organização social. associativismo, cooperativismo, trabalho de gênero, entre outras oficinas, oficinas de biojóias, que estavam vinculadas à necessidade e o que foi levantado de pedido da comunidade. E em relação à parte produtiva, a gente tem o maior produto que a gente tinha lá, a questão do açaí. Então, a gente vinha com a questão do manejo do açaí, junto com os técnicos e colaborador. Então, em todas essas atividades, a gente trabalhava a questão de organização e a questão produtiva. E esse resultado foi tanto para a gente conseguir trabalhar essa divisão de responsabilidades e de envolvimento e de monitoramento, como para a comunidade que teve realmente esses dois focos trabalhados e a gente conseguiu acessar políticas públicas como o PNAE e o PAA. Hoje, eles estão, continuam, a Associação Mãe, ela continua já o seu trabalho independente do ICMBio ou da nossa participação. Já vende direto a prefeitura. A prefeitura também foi um parceiro, entrou nesse processo. E a gente conseguiu fazer oficinas em relação tanto à questão do cosmético, porque lá a gente tem um foco, uma questão endêmica da malária, e a gente tem andirobo como repelente natural. Então, as oficinas eram realizadas tanto para venda como agregando um produto e que tenha uma alternativa de renda, como até a própria utilização de um produto que foi feito pela comunidade, que serve como repelente. E, assim, as produções envolvidas com a organização social, você trabalhar o coletivo, isso as pessoas já estavam vendendo individualmente também, não só a questão de associação, os grupos de mulheres, grupos de cada comunidade saindo para fazer essa venda. Em relação ao manejo, a gente fazia também, além da oficina do manejo, a questão das boas práticas com entrega de kits de proteção. Então, o trabalhador, que a gente nunca olhou o extrativista também como um trabalhador, e a gente tem muito caso, e isso foi um problema identificado de questão de acidente de trabalho com picadas de cobra, invalidez por conta dessas atividades. Então, a gente começou a introduzir esse aspecto, essa preocupação. E isso a gente teve tanto a questão produtiva, como a questão de acesso a políticas públicas que antigamente eles não acessavam, quanto a questão de envolvimento social e participação, fortalecimento da associação, que ficou como uma prática, tanto para os parceiros que estavam ali, como para a comunidade que continua autônoma, que é esse que eu acho que é o grande objetivo. O canal Educa Chico O canal Educa Chico O canal Educa Chico